A gente começa o Jornal de hoje fazendo um alerta pra você que participa de muitos grupos no WhatsApp. No interior de São Paulo, uma jovem que era administradora de um grupo foi condenada pelo Tribunal de Justiça por omitir ofensas que aconteciam com alguns participantes no aplicativo. Uma decisão inédita que acende um alerta. Olhos atentos na tela e aquela rapidez nas mãos pra digitar no celular. Hoje em dia, a maioria das pessoas está assim, conectada à internet. Em um dos aplicativos de mensagens instantâneas mais usados, o WhatsApp, os grupos de conversa são variados. Tem do trabalho, dos amigos, da família, mas além de facilitadores da comunicação, eles também geram muita confusão. Já presenciei algumas brigas pelo WhatsApp, inclusive em grupo de família que dá cada quebra-pau que é difícil. Muita briga, muita treta, como dizem os jovens de hoje. Xingamento? Ah, é xingamento, uns levam na brincadeira, outros não. Aí acaba virando muita discussão. Eu nunca briguei, mas já presenciei as brigas. Em cada grupo, há um ou vários administradores. E é preciso muito jogo de cintura quando situações como essas acontecem. A Andreia, que é radialista, tem uma série de amigos e ouvintes no aplicativo. Ela já sabe como agir. Eu fico de olho, né? Porque às vezes tem algum vídeo intencional, algum vídeo mais sensual e eu vou lá, paro, converso e falo, ó, a intenção do grupo não é essa. É importante, realmente, para não causar um transtorno maior, né? Então, a gente que é administrador tem que ficar de olho no que é postado, né? De repente está acontecendo alguma situação e você não sabe. E você é aquela que cuida. Então, acho que tem que estar de olho, sim. Recentemente, pela primeira vez, um caso desse tipo chamou a atenção da Justiça do Estado. Uma jovem administradora de um grupo de WhatsApp foi condenada pelo TJ depois que outra integrante foi ofendida por alguns membros. Na época em que o caso ocorreu, em 2014, todos os participantes eram adolescentes. O grupo tinha como finalidade agendar encontros para assistir aos jogos da Copa do Mundo. Causou, realmente, um espanto, né? Uma preocupação, não só do mundo jurídico, mas de toda a coletividade. No caso, o desembargador que proveu essa apelação, que deu ganho de causa aos ofendidos, o fez com base, basicamente, no artigo 186 do Código Civil, que é aquele que prevê que a pessoa, por ação ou omissão, se ela causar dano a outra, ainda que com negligência, imperício ou imprudência, ela fica obrigada a reparar esse dano. Além do que, o dano moral também. Na decisão, a Justiça alega que a administradora do grupo, que hoje é maior de idade, poderia ter removido os autores das ofensas, mas não o fez, mostrando ainda ter se divertido com a ridicularização por meio de símbolos com sorrisos. A jovem foi condenada por danos morais e terá de pagar R$ 3 mil para a vítima, ou seja, R$ 1 mil referente a cada um dos autores da ofensa. Ainda de acordo com o Tribunal de Justiça de São Paulo, o valor é simbólico, mas serve como advertência. O administrador do grupo não pode, evidentemente, prever o que vai acontecer, mas ele deve, uma vez acontecendo algum ato ilícito, seja civil ou criminal, ele deve coibir de forma veemente e, eventualmente, excluir as pessoas, pedir retratação, ou simplesmente, no caso, deixar de instigar.